e salve sua família tudo bem com vocês começando mais um vídeo aí esse é o primeiro vídeo gravado de 2020 os vídeos que eu postei anterior de 2020 era vídeo que eu tinha na minha galeria então a partir de hoje são todos vídeos novos então galerinha para o ano de 2020 aí eu já tô com uns projetinhos na cabeça aí e quem se lembra de quando eu falei que ia montar esse motor aí só quem é seguidor meu e mais antigo aí vai lembrar ou assistiu esse vídeo aí que eu postei qual que eu ia fazer primeiro que eu tinha acabado recentemente eu tinha pegado o palio e tinha pegado essa titã verde e eu já tinha a vontade de fazer o projeto essa titã verde eu fui fiz uma enquete gente quem lembra aí ó eu até soltei o vídeo no canal aí qual projeto vou iniciar no canal fan 230 vocês podem ver aí ó esse paliozinho aí não é o meu e nem essa aí ó uma titã verde igual a minha é com motor com a mesma configuração do meu aí ó a parte de baixo original da 125 e a parte de cima de estrada igual tá a minha configuração hoje eu soltei esse vídeo aí pra mim ter uma uma ideia pra você ver ninguém tá assistindo meu vídeo e mais eu nem tô ganhando dinheiro nele mais aí ó tem um bom tempo que ninguém nem acessa esse vídeo aí mas eu achei esse vídeo aqui quis mostrar pra vocês aí ó que graças a deus no ano de 2019 eu consegui conquistar aí meus dois objetivos aí que se não fosse vocês aí que estão do outro lado da telinha aí eu acho que eu nem tinha concretizado esses dois objetivos aqui ó eu aí no nessa enquete aí ficou para fazer a moto primeiro foi o que eu fiz aí só que eu não finalizei a moto eu montei a moto tudo do jeito que eu queria aí botar bem montadinho do jeito o que deu pra montar com aquele orçamento e eu decidi parar dá uma para não dá uma pausa no projeto da titã pra mim iniciar o projeto do palio aí ó tá quase igual da foto em falta só baixar mais um pouquinho mas pra mim iniciar o projeto do palio porque eu queria viajar no final do ano e aí o paliozinho ficou parecido com o da foto aqui a câmera tá escuro com o sol já se pôs mas é o mesmo tom de cor um do carro do outro e aí a altura devagar nós chega lá esse ano vai ter projeto novo aí então o que eu planejei para o ano de 2020 aí o ano de 2020 galerinha eu tenho um falar uma coisa aí que todos aí já 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 sentiram aí que eu penso em pegar outra moto eu não queria me desfazer dessa aqui porque essa moto aqui galerinha por mais que ela seja mexida ela é praticamente original a moto não baixa óleo não fuma não dá vazamento de óleo não é ruim de pegar a moto é perfeita a única coisa que não dá para rodar com ela que o dia a dia é por conta do escapamento eu uso escapamento aí dá só que ele não silencia 100% ele silencia um 70% só que 70% eu creio que eles vão emburrecer aqui e por conta que o meu motor ele sopra muito ele joga muito ele tem uma vazão grande de ar aí eu ia ter que pegar esse escapamento e pôr no motor original para mim poder andar com barulho e silencioso a hora que eu quiser só que o que eu tava pensando em fazer em comprar outra moto uma moto do meu dia a dia que aí eu poderia sim usar um escapamento que eu não consigo ter moto sem escapamento mas com motor original eu ia poder usar o escapamento barulhento e o original na minha moto original entendeu já nessa mexida não tem jeito então qual era os meus projetos aí para essa moto aí no ano de 2020 é finalizar as coisas que eu já tinha falado com vocês aí para quem não sabe eu tinha colocado um coso quando o povo vai perguntar aí cadê o coso eu coloquei o coso e tirei galerinha porque eu ia viajar e ia levar a moto e o coso desacertou não sei o que que aconteceu com ele que ele desacertou eu só só voltei esse aí para trás e o que que eu tenho para terminar essa moto aí é trocar os dois cubos com frear disco na frente com cubo cromado na traseira por um cubo de ou da 125 mesmo ou da 150 cromado também e trocar esse painel eu tô já vendo como eu vou fazer porque o painel de 150 é bonito mas só que esse titã com esse painel de 150 esse painel é muito grande então coloquei esse painel provisório rodei fiz bastante vídeo aí o painel tá intacta firme só que o que que eu vou fazer eu vou usar os próprios contagiros da 150 sport e adaptá-los no painelzinho mais pequeno que é o da 125 e terminar de cromar cromar muita coisa na moto igual aqui ó esse que não é cromado cromar a mesa balança terminar de cromar essas peças que não estão cromados ainda e se eu troco esses cromos aqui que descascou esse que é um cromo que descascou ver se esse ano aí brota a parceria no cromo e com a gente aí é e ver que que eu vou fazer fazer com o carburador se eu vou tentar acertar o carburador de twister ou se eu vou colocar ela injeção eu já estudei muito aí para pôr a injeção dá para pôr não é um bicho de sete cabeças só que vai um trabalhozinho então o projeto para 2020 é isso aí finalizar a moto aí e o carro que que eu vou finalizar no carro porque aqui o galerinho os projetos nunca para o carro eu vou fazer as duas caixas de rodas dianteiras e traseiras para ele andar eu quero que o carro anda nessa altura sem pegar os pneus será que vai dar certo andar nessa altura aí ó porque embaixo deixa eu ver se vai dar para filmar não vai mas ele não chega encostar no chão ele fica um dedo do chão então quero fazer as caixas de roda aí é a nossa carretinha lá amanhã vai bombar no evento e fazer o interior dele galera hoje eu já dei uma caprichada no teto aí o teto tá um pouco encardido e trocar os forros os forros das portas estão rasgados e pintar o carro que infelizmente meu carro fica no tempo minha garagem não é coberta e meu carro queimou então primeiro eu tenho que caçar um jeito de cobrir minha garagem para depois eu poder pintar o carro eu já queria usar o mesmo embalo de fazer as caixas de rodas quando for pintar as caixas de rodas já pintar o carro inteiro qualquer coisa fazer um tenta fazer um cofre mais limpo ali esconder um carro de coisas pintar um cofre da cor diferente então isso aí ó projetão para 2020 aí vamos ver se vai ser igual 2019 e comenta aí é um enquete que eu fiz aí qual moto que eu deveria trazer no canal aí eu tô com 4 motos mais aí originais poderia ser minha moto do dia a dia e essa aqui só para eventos para rolé mesmo eu tô entre a start 160 a twister 250 a lander 250 e a xre 300 cilindrada qual que vocês acham que é a mais a cara do canal aí a gente dá uma pesquisada se esse ano aí vem uma moto nova um projeto novo aí no canal então é isso aí galerinha se inscreva no canal e o vídeo ficou grande aí espero que vocês tenham gostado aí para saber dos próximos projetos do carro e da moto aí já se inscreva no canal deixa o like aí valeu